Como é que é meus putos de laço? Tudo a andar? Como é que vai esse carro lá na vírus? Espero que esteja tudo bem convosco. Comigo, na data deste vídeo, também está tudo bem. Vocês já sabem, na data deste vídeo, que eu às vezes gravo, depois demoro umas semanas a lançar, depende conforme vai os agendamentos do vídeo e as edições e etc. Na data deste vídeo, tudo ok com a família, tudo ok comigo. Até agora, só o farso, só o gole. Ora, mas vamos lá ao assunto do vídeo. Como o título indica, será que este motor, o motor que aplicámos na automobiles, efetivamente tinha os 140 mil quilómetros? Vocês, na altura, criticaram muito e disseram, não, não, nunca na vida isso tem 140 mil, isso deve ter uns 300 mil e tal. E eu, pá, fiquei, acreditei, porque é um motor muito silencioso, trabalhava muito bem, puxava muito bem, certinho. Se bem que estes motores enganam muito, trabalham sempre bem. Mas, achei o motor muito, muito certinho e acredito que não fugisse muito dos quilómetros. O que o Noé vai querer agora ainda mais. Porquê? Este motor está a cantar tuches. Eu vou pôr um trechozinho de áudio que filme quando ele está a cantar tuches. Ouviram? Ele faz aquele tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec a cantar de tuches. Mas, só quando está a relantinho ou a baixa rotação, isto foi coisa que começou agora mesmo. Começou pouco antes de começar de quarentena. Eu estava a apagar uma portagem, ao fim, um tic-tic-tic, acelerei, dei-lhe uma gazada e ele cala-se. Ando um bocado, ao fim de um bocado, outra vez, tic-tic-tic, dou-lhe outra gazada e ele cala-se. Resumindo, quando as tuches se carregam, ele cala-se. Está à maneira. Se eu for a andar sempre 140, 150, tudo tranquilo. Baixa rotação ou parada é que se houve ali as tuches a descarregar. Pronto. E faz aquele barulho de tuches. E agora vamos lá ao porquê que eu acho que este motor, efetivamente, tinha 140 mil km. Ora, eu meti este motor, tinha, sensivelmente, 520 mil km. Quando o outro partiu e a gente meteu este. 140. Eu agora tenho, sensivelmente, 590 mil km. O que faz, vá, 200 mil km no motor novo. 140 mais estes 60, 60 e pouco, vá, vamos arredondar 200 mil km. E ele está a cantar tuches. Ora, eu não sei quanto aos vossos motores. Cada motor é um motor. Mas o meu motor original, ou seja, o motor que vinha aqui, o que fez 520 mil km, aos 200 mil, ele começou a cantar tuches. Eu mudei as tuches ao meu antigo motor, precisamente, aos 208, 210 mil, mais ou menos. Que é, precisamente, pelos cálculos, os quilómetros que este motor tem. Ou seja, isto não é nada grave. O motor não está para partir, não. Ele está com um tic-tic. Aliás, vocês ouviram o áudio. É uma coisa ainda muito baixinha, mas já está a começar. E o que é que eu fiz? Mandei vir as tuches da Ina, daqui da nossa amiga, parceira, Auto Parts Logístico. Atenção, existem várias marcas, mas eu aconselhei-me com o Nelson, da DRP Performance, e ele disse, olha, pede da Ina, porque as da Ina são muito boas. Eu, sinceramente, nas antigas, no antigo motor, não sei quais foram as tuches que eles meteram, porque na altura não tinha canal do YouTube, não tinha nada, não tinha assim tanto conhecimento, nem trabalhava com tantas oficinas como trabalho agora. E lembro-me, na altura, meti numa oficina, mandei mudar e foda-se. E ficou bom e aí... já está. Agora, aconselhei-me com o Nelson, ele pediu, eu disse para eu pedir da Ina, e eu pedi da Ina à Auto Parts Logístico, que é o nosso parceiro. Ora, e as tuches custaram 71,28€. Eu vou vos mostrar o que é que são as tuches, para vocês verem. Não vou poder abrir aqui bem a caixa, olha, está aqui, ok? Porque elas vêm saladas e vêm todas aqui mergulhadas no óleo. Portanto, não convém a gente tirar isto, assim, à toa, tirar só quando vamos instalar. E pedi também o respectivo retentor da CAM, que custou 1,73€. Vocês, sempre que forem pedir tuches, peçam sempre o retentor da CAM, para fazer logo a montagem como deve ser. Malta, se tiverem um carro destes, com muitos quilómetros, ou, sei lá, os 200 mil, 300 mil, que ainda não... Se tiver 300 mil, que ainda não cantou tuches, joia, impecável, ainda bem. Mas, tenham em conta que mais dia, menos dia, ele vai cantar tuches. Ele vai cantar tuches. E, sinceramente, tenho algum receio. O material para este motor, já dentro de 1, 2, 3 anos, começa a ficar escasso, ou mais caro, devido à escassez. Mas, não sei se vai acontecer, é a minha impressão. Porquê? A gente, quando faz pesquisas de peças, às vezes, para este carro, em vários sites, já não aparece tanta coisa como aparecia isto há 2 anos. Mas, poderá ser erros de pesquisa, poderá ser atualizações dos sites, não sei. Mas, espero que... Peço por Deus que exista durante muitos e muitos anos material para este motor, porque este motor vai ainda andar muito. Agora, eu aproveitei que estou de quarentena. Estou a fazer umas compras na Autopartes. A Autopartes ainda está a funcionar com o online a 100%. Tudo tranquilo. E estou a pedir material para o meu Toledo. Não vou mudar já, 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 já a correr. Vou esperar até fazer, se calhar, uma próxima revisão. E, quando for lá ao Nelson ou a outra oficina, logo vejo, vou fazer a instalação das tuches, fazer a respectiva revisão. E, se calhar, faço tudo ao mesmo tempo. Volto a repetir. Não é urgente. Está a cantar um tico-tico, mas ainda aguenta muito tempo. E, aliás, eu ainda vou mandar vir um aditivozinho, se calhar um Saratexito, para experimentar a ver se ele se cala ligeiramente. Só para fazer um testezinho. Mas, lá está, malta. Deixo-vos aqui o material. Tuches da Ina. 71,28€. Retentor da camo. 1,73€. Se tiverem um VP110, ele mais tarde vai precisar de tuches. Já sabem que aqui vende. Chega de um dia para o outro. Dois dias no máximo. Se não tiverem em stock, na loucura, vá. Três dias. E, fiquem bem. Pronto. É isto. Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição vai estar o site da Autopartes, as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, meus Instagrams, Facebooks, essas coisas todas. Fiquem bem, malta? E, fiquem bem, malta.